Bem-vindo! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a nosso encontro de hoje com a Poliana. Estou muito feliz de receber a Poli aqui. Daqui a pouquinho ela vai entrar e ela vai contar a experiência dela com a língua francesa, com a cultura francesa, com a ativação do francês. — Olá, Poli, como você vai? — Olá, tudo bem? Obrigada. Estou muito feliz hoje. Estou muito feliz hoje com você. — Muito feliz, muito, Poli. — Estou um pouco nervosa, sim. — Não precisa ficar nervosa. Eu sempre falo isso para os ativadores que participam. Tem muita gente que está começando essa história de falar francês. Então a gente começa a nossa conversa em português mesmo. Você conta um pouquinho algumas coisas e depois, mais para frente, a gente passa para o francês. Porque vocês vão ver que a Poli está super afiada no francês. Ela vai ficar com vergonha que eu estou falando isso, mas ela está. Mas vamos nessa. Poli, conta um pouquinho para o pessoal por que você resolveu falar francês. Qual é a sua relação com a língua francesa? Sintrepré. — Bom... — Quem é a Poli? — Bom, meu nome é Poliana. Eu estou morando na França, graças à Elisa, já falando. Mas é isso. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui na França. Foi uma coisa assim, uma surpresa na minha vida, essa minha mudança para cá. E quando eu soube que eu teria que vir, eu falei, caramba, e agora? Eu vou ter que aprender o francês. Eu nunca imaginava na minha vida que eu iria um dia estudar francês, precisar estudar a língua francesa. E foi uma das coisas que me motivou, foi isso. A minha mudança aqui para a França. E aí eu falei, cara, e agora? Eu tenho que procurar alguém e tal. E, por acaso, eu conheci você através do Instagram. Na verdade, do YouTube. Através de uns vídeos que você fazia logo no iniciozinho. São vídeos bem antigos. Que, inclusive, até a minha filha... Fala para a Elisa fazer mais. É muito legal os vídeos que ela faz. Não é, Elisa. Tem muita gente. Só que eles me tomavam muito tempo. Você acredita que em uma semana eu conseguia fazer só quatro? O que dava para... E eu publicava três vezes na semana. Então, não dava para... O tempo não era otimizado. Mas eu quero voltar a fazer aqueles vídeos também. Muito legal. É uma forma descontraída de você aprender a língua, de você estar em contato. E acho que você deve voltar, sim. Eu sei que toma tempo, mas eu acho que pelo menos umzinho por mês você podia tentar fazer. Que legal. Também legal. Você é de onde aqui no Brasil? Então, eu sou goiana. Mas eu fui pequenininha para Brasília. Para uma cidade próxima de Brasília chamada Formosa. Mas eu ficava Formosa-Brasília, Formosa-Brasília. Porque a família da minha mãe morava em Brasília. Mora ainda. Muitos deles ainda moram. E meu marido também é de Brasília. E nós nos casamos. Mas depois nós mudamos para o Rio. Logo, um ano de casada a gente mudou para o Rio. Minha filha é carioca. E hoje eu estou aqui. Estou aqui em Paris. E aí, conta também um pouquinho para o pessoal. Até eu acho que eu não lembro direito dessa história. Eu sei que é por causa do seu marido que vocês foram para a França. Como que aconteceu isso? Então, meu marido trabalha numa empresa francesa. E ele foi chamado para fazer parte de um projeto aqui. A princípio, por cinco anos. E aí, a gente resolveu topar essa aventura. E assim, com o grande apoio da empresa. Que faz toda a diferença, né? Também. Mas a gente está amando muito. E a gente... Acho que a gente não volta não, Elisa. Eu não quero voltar não. E demais. Olha isso, né? As oportunidades. Na hora que surgiu essa oportunidade. Você falou que você não falava nada de francês. Que nunca tinha imaginado nada de francês. Como que foi você pensar assim? Meu Deus, eu preciso falar francês. Você achou que ia ser fácil, difícil? Como que foi a sensação? Eu achei que ia ser difícil. Eu achei que ia ser difícil. Isso que faz quanto tempo? Você lembra? Bom, foi... Eu mudei para cá em fevereiro de 2021. E eu comecei o seu curso. Que eu me inscrevi. Na verdade, efetivamente. Eu comecei mesmo de verdade. Quando eu cheguei aqui. Que a gente já chegou na quarentena. Mas eu me inscrevi na turma T17. Então, foi em novembro. Finalzinho de novembro. E aí, eu comecei a ter o meu primeiro contato em dezembro. Porque eu falei. Cara, eu preciso pelo menos falar oi. Bom dia. Boa tarde. Falar as coisinhas básicas. Que eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Nada mesmo. E foi graças ao seu curso que a base todinha eu devo a vocês e a toda a sua equipe. Aí você chegou aí sem falar francês. Começou a fazer o programa de francês ativo. Até vi aqui comentário de gente. Cláudia, escreve aqui de estrave para você receber as aulas da jornada também. E aí, você lembra em quanto tempo você demorou para conseguir ter uma primeira conversa em francês? Começar a falar francês? Então, eu comecei, tive que começar a tentar falar. Porque, assim, foi meio complicado no início. Porque como eu cheguei na quarentena. Então, assim, era meio limitado o nosso... A gente poder sair e tal. Estava todo cheio de contato. Tive um pouquinho, bastante dificuldade. Porque todo mundo usava máscara. Então, era bem difícil. Eu lembro que eu cheguei a dar aula ao vivo e você estava na aula e você comentar disso na época. Porque realmente é um desafio, né? Imagina, assim, você está aprendendo o idioma. Uma das coisas mais importantes na hora que você aprende o idioma é ver a boca da pessoa se mexendo. Tem, sim. Era muito... Era muito estranho. Era bem estranho, assim. Mas, assim, é questão de persistência. Muitas vezes, assim, as pessoas viam a minha dificuldade. Aí, às vezes, queriam mudar para o inglês. E eu não, gente. Ou então, assim, a pessoa falava inglês comigo e eu insistia falando francês. Que ela, não, eu preciso aprender e tal. Até que a pessoa falava, voltava para o francês. Mas era bem engraçado, assim, no início, assim. Porque no início também acaba que a gente aprende, assim, palavras. A gente não sabe direito falar as frases, montar as frases. Eu sei que muita gente tem, assim, quando faz o curso, tem meio que um certo de um pavor do módulo 10. Porque entra no passé composé. Mas, para mim, foi a minha libertação. Quando chegou, eu falei, ah, eu posso falar o que eu fiz. Tipo, montar melhor as frases faltava. E eu pesquisava para ver como é que era. Uma dificuldade, mas... Pô, gente, vai indo, acontece. Você tem uma ideia, assim, mais ou menos, de quanto tempo você demorou para começar a falar, então, em francês? Ah, comecei a falar alguma coisa. Acho que foi uns três meses, uns três, quatro meses. Eu já comecei a falar. Já comecei a ter que me virar. E você achava... Falava errado. Falava errado. Acho que não falava totalmente corretamente. Mas, assim, me fazia entender. Tipo, eu conseguia fazer as coisas. A gente tem essa expectativa, né? De acertar desde o início. Mas ninguém... A gente vê os nossos filhos. Eu sei que você tem filho também. O desenvolvimento da comunicação, ele passa pela tentativa e erro. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não têm método e ficam tentando acertar de primeira. Daí, não dá certo. Não tem como. É. Então, esse é um ponto super importante. É. E o curso me ajudou muito nessa coisa do desbloqueio. Porque eu sou tímida. Ainda tenho essa dificuldade. Essa certa dificuldade. Eu sou bem tímida. Mas, eu falei, ah, ninguém me conhece. Tipo, ninguém me conhece. Eu preciso sobreviver. Eu preciso tentar falar. De algum jeito, tem que sair. E aí, também... Você compra supermercado, né? Resolver as coisas na escola da minha filha. Tudo bem que no início, na escola da minha filha... Tanto que, assim, eu tenho até... Esses dias eu estava comentando com o meu marido. Porque tem um... Logo no início, quando eu matriculei minha filha, Eu fui comprar o uniforme e eu não sabia nada muito bem. Assim, sabia as palavras, né? E de algumas coisas, né? Algumas roupas, né? Em francês e tal. E a funcionária que vendia os uniformes, A responsável por vender os uniformes, Ela só falava francês e estava aprendendo inglês. Na escola bilingue. Minha filha estuda numa escola bilingue. E aí, era mó engraçado. Tipo assim, ela tentando falar inglês, E eu tentando falar francês com ela. E aí, hoje em dia, eu vou pra escola, A gente bate mó papo. E ela fica, Nossa, Pô, Eliana, como você melhorou. Como você evoluiu e tal. E eu, é, você também... Eu vejo que você falou no inglês também. Você também melhorou bastante. É legal. Mas, assim, eu fico super orgulhosa, assim, De me entender, assim. De resolver, tipo, hoje mesmo, Fui levar a bicicleta do meu marido pra consertar. E aí, eu esqueci o endereço. Eu fiquei assim, Gente, que bobeira eu tô aqui. Deixa eu ligar pra saber. E aí, que eu tenho... A gente fica também... O telefone é um pavor, né? Também. Da gente não entender o que a pessoa tá falando do outro lado. Você não vê a boca e tal da pessoa. Eu tinha um pouquinho de marra com o telefone também. Mas, hoje em dia, já tá melhorando também. Maravilha. E você, quando você chegou, então, na França, Você já tinha acesso ao programa de francês ativo? Já, já tinha. Já tinha acesso. Como você acha que seria a sua vida Se você chegasse aí sem ter acesso? Ou se passasse um tempo aí na França Sem ter apoio, Sem ter direcionamento, método, essas coisas? A perdida. Deveia estar perdida. Totalmente perdida. Com certeza. E é engraçado essa coisa de filho. Pode falar. Não, e você... Essa questão de filho, né? Porque você tem que... Ele depende de você. Você precisa se comunicar. Você precisa resolver. Então, não tem como. Eu ia comentar disso. Muitas vezes, quando eu faço... Tem umas lives que eu faço Que eu chamo as pessoas, assim, Não necessariamente gente do curso, né? Do programa. E, muitas vezes, Entram pessoas que moram em países de língua francesa E os filhos passam... Aprendem o idioma antes dos pais E os filhos ficam traduzindo com os pais E, normalmente, são lives muito emocionantes Quando essas pessoas entram Porque elas estão um pouco desesperadas E, ao mesmo tempo, elas não acreditam nelas De que elas são capazes E todo mundo que está aqui é capaz de falar francês Com confiança e com naturalidade O que precisa para que isso se torne realidade? Primeiro, a gente precisa acreditar Primeira coisa Acreditar que a gente é capaz Segundo, precisa de um método Porque sem método não tem solução E, assim, eu acho que os nossos filhos Eles precisam ser um estímulo para a gente, sabe? Não do tipo... Não só... Também Mas não só... Ah, eu preciso falar para ajudar o meu filho Mas eu preciso falar, aprender, me desenvolver Para mostrar para o meu filho e para a minha filha O quanto isso é importante na vida Mesmo a gente com medo Mesmo a gente tendo que se dobrar e desdobrar É importante E é importante que você possa ser mãe da sua filha E não dependente dela, né? Sim, sim É importante para ela Para você poder acompanhar a escolaridade Levar no médico Fazer coisas assim Sim, com certeza E no início foi engraçado Porque Em relação à minha filha, né? Assim, chegou Um dia, assim Eu fiquei triste Ela estava meio triste A gente tinha ido ao parque E ela sem amiguinho Sem brincar Sem sentido meio deslocada Porque ainda não sabia falar, né? Ainda E aí ela Ai, mamãe Eu queria saber Logo falar e tal Eu falei Ué, filha, mamãe também Mas a gente vai chegar lá, gente Todo dia a gente aprende alguma coisa e tal A gente sempre que está incentivando E se hoje você vê ela falando Ela dá de 10 a 0 em mim Quatro anos Ela está com oito anos Vai fazer nove agora em novembro Mas é muito bonitinho Está super boa no francês Super boa no francês e no inglês também Então, assim É um orgulho Tipo, falando três línguas Português Francês e inglês Demais E depois, Pauli Você sentiu a necessidade De dar um passo a mais De entrar no Perfect, né? Que é o nosso programa avançado Você sente que isso fez diferença Na sua inserção cultural? Ou não foi por isso? Também E, assim, pensando num futuro trabalho E tal Num futuro Que, assim, eu sou dentista E se realmente a gente conseguir ficar aqui Que é o que a gente está querendo Eu quero ver se eu consigo Fazer com que o meu diploma Vale aqui Então Eu preciso escrever bem Preciso falar Preciso estar Confiante nas três modalidades Seja na escrita Na leitura E na Na fala Na compreensão Então Foi isso que me motivou A continuar Assim Porque acaba que o Perfect O Perfect Ele ajuda mais nessa parte Na escrita Te desafia mais nessa parte E no início, assim Eu leio muito Eu gosto de ler e tal Mas, assim Eu lembro Eu participando do clube do livro E eu falando com a Gabi Que eu comecei a ler um livro O primeiro livro que eu comecei a ler Tentei a ler Foi o Les Petites Filles Modelles E E, assim Eu achei fantástico Eu falei assim Gente, eu estou entendendo Tipo É muito legal, assim Você Lógico É o que você fala É importante Você ler o contexto Você não precisa entender tudo Palavra por palavra Mas, assim Você está entendendo O contexto Que está acontecendo É mágico É incrível O mais louco é A gente acha que é mágico Mas a gente A gente esquece o percurso Que a gente fez Porque, na verdade É claro que você precisa fazer Alguma coisa Sim, sim Você precisa executar Um passo a passo E você sabe que Quando você conta a sua história Eu acho muito massa Porque eu lembro Eu lembro de todas Essas pessoas que moram Em países de língua francesa E que passam, às vezes Cinco anos Oito anos Sem falar o idioma Ou se sentindo desavontade É E As pessoas não precisam fazer isso Porque A gente sabe que é muito solitária A vida de Quer dizer, a gente Eu, como já fui Estrangeira Em outro país Morei em Buenos Aires Morei em Londres É muito solitária A vida de quem sai do Brasil É É muito dura É muito solitária É muito árdua É Tem uma questão de Você se adaptar à cultura Adaptar à língua Que são coisas diferentes Porque, às vezes, é você Até fala e entende Mas você não sabe se portar Nas situações E isso tudo É um desgaste Agora, você não precisa Viver isso sozinho Isso é um ponto muito importante E você pode viver isso Com pessoas que Têm uma jornada parecida Com a sua Né? Que estão também Aprendendo E você teve a oportunidade Dentro do programa Dentro do Perfec De encontrar Mesmo que virtualmente Outras pessoas Com histórias Parecidas Parecidas De alguma forma, né? Com certeza E o legal do curso Falando em relação À cultura Nossa, é muito rico O que a gente aprende No seu curso E dá vontade De correr atrás De aprender mais Dá vontade De conhecer os lugares É o máximo Você chegar Ir no museu E você ler A plaquinha Entender O que que A história O que que aconteceu Ir no museu Ir nos castelos Ai, é tão lindo E você E você está entendendo Você está entendendo O que está sendo falado Né? Eu fico vendo Minha filha adora Ela adora Audio Guide Né? E Audio Guide Ou guia mesmo Né? E ela faz um monte De perguntas E a gente também Assim Curioso Então é muito É muito Agradeço 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 muito Agradecer ao curso Isso é uma desculpa As pessoas às vezes falam Eu quero falar francês Eu preciso falar francês Mas na verdade Elas não têm a dimensão Da abertura Que o francês Vai dar na vida delas Seja para uma viagem Para uma leitura Como você estava contando Ou para possibilidades reais Né? Como você estava falando Olha que legal Manicure brasileira na França Ela chama Manicure brasileira na França Às vezes a gente Não tem dimensão De quantas portas Podem se abrir Porque de fato Hoje em dia Graças ao francês Você pode trabalhar Vai poder trabalhar na sua área Também pode fazer amizades Você pode descobrir coisas Aumentar o seu repertório cultural E tudo isso Graças à língua E à cultura francesa Sim Então Vamos começar Eu vou passar um pouco ao francês O que você gosta mais De sua vida na França? Difícil, isso Ou alguma coisa Se tu penses Ah, não J'ai envie de rester na França Pourquoi est-ce que tu en vis? J'aime beaucoup Le Voir À toutes Les saisons Oui Oui J'aime beaucoup Parce que À toutes les saisons À De Des Particularités Donc C'est C'est Très Magnifique Ça Aussi J'aime La sécurité Par Ma fille Pour ma fille La sensation De De Pouvoir Utiliser Ton portable Dans la rue Comme ça Dans la rue Tranquillement L'architecture L'architecture Oui Oui De la France J'aime J'aime beaucoup Le parc Je suis tombée Amorose Et tu habites Dans la région parisienne Correct? Oui Oui J'habite Dans la région parisienne Excellent Super Très très bien Et alors Si tu pouvais Recommander Quelque chose Aux gens Qui écoutent Ce cours D'ailleurs En portugais Aliás Essa parte Em portugues Quem está Assistindo Me fala Que se vocês Querem falar Francês Igual Apolle Tem uma vida Igual Apolle E mora Na França E olha A gente Só vê Quem vê De fora Só vê O lado Bom A gente Sabe Que tem Tem desafio No meio No meio Se dá Se dá Dar uma Recomendação Uma dica Para quem Está começando Para quem Está Talvez Num momento Parecido Com o que Você Estava Lá Atrás Nossa Preciso Falar Francês Ou eu Quero Falar Francês O que Você Diria Para Essas Pessoas Segue Em Frente Tipo Não Desiste Tipo É Possível Com Método Com Alguém Uma equipe Legal Te orientando E tal Eu acho Que É Possível E vale Super A pena Vale Super A pena É verdade Porque também Eu gosto De fazer Essa Pergunta Quando Você Resolveu Você me conheceu Nas redes Sociais Você Chegou A pensar Não sei Se é verdade Que dá Para falar Francês Em seis Meses Você chegou A pensar Alguma coisa Assim Não Na verdade Eu falei Eu não me Preocupei Muito Com o tempo Eu me Preocupei Em aprender A princípio Eu me Preocupei Em aprender Mas Fiquei Surpresa Com o resultado Com certeza Fiquei Bem Surpresa Com o resultado Que legal Eu achei Mas assim Quando eu entrei Porque assim Não tinha Para mim Assim Eu já estava Certa Que eu Eu já estava Decidida Tipo Eu tenho que aprender Eu vou aprender E Quando eu te conheci Vi o curso Teve Empatia Assim Eu gostei Do seu jeito De De falar Gostei O fato De você ser Franco Brasileira Então assim Falei Legal Porque De repente Quando a gente Não conseguir Travar No francês Ela vai poder Me entender melhor Vai poder me orientar Melhor Na minha língua Isso Também faz toda a diferença Você ter uma professora Que fale Também a sua língua Materna Assim Eu acho Eu acho Um ponto bem positivo É uma das Porque eu Eu acho Meio confuso Tipo Ah Você Aprender Aprender Francês Falando inglês Sendo que não é Sua É muito louco Porque Eu mesmo Antes de falar o francês Eu falava o inglês Então assim No início Só vinha o inglês Na cabeça da gente Porque foi a segunda língua Que a gente Que eu aprendi E tal Imagina Aprender com uma pessoa Que falasse inglês E eu ter que pensar Tirar minha dúvida Em inglês E É Não Eu Não quis isso pra mim Não Hoje entre o inglês E o francês Você acha que está mais Equiparado Mais parecido Sim 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 Porque é latino A base é latina Então assim Eu acho que tem Tem muita coisa a ver Tem muita palavra Do português Que a gente nem imaginava Que é igual no francês Tem muita coisa parecida Exato Tem muita coisa parecida Até a própria Até a própria gramática também O nome, né Da substantivo Adjetivo É tudo Muito parecido É muito parecido Então acho que isso facilita também Quando você Maravilha E você já tinha feito curso online antes? Não E isso não dava um pouquinho de nervoso De medo Ou não? Sim Sim Me dava medo Me deu um pouco de medo Você falou assim Caramba, e agora? Fazer isso online Será que vai dar certo? Não é barato, né? E tal Mas Confiei e deu certo E o que fez você Tipo Mesmo com medo Agir, né? Entrar Fazer sua matrícula Essa é uma pergunta E a outra é O que te surpreendeu do online? Que você acha que Graças ao online Você pode viver isso? Então Eu participei da jornada Eu participei da jornada Da semana E aí Eu tive mais certeza ainda Que eu falei Gente, eu tô entendendo Tipo Já na primeira semana Eu já tava entendendo Compreendendo já bastante Algumas coisas E eu falei Então Será que é tão complicado assim? Acho que Vale a pena Ver de qual é E dentro da sua experiência hoje De online Do programa de francês ativo Do Perfec O que você gosta Do fato de ser online? Tem alguma coisa? Ah Porque você pode se organizar, né? De acordo com a sua rotina Você Você se organiza Você estuda na hora Que você pode, né? Você estuda na hora Que você pode E tem a questão Do método, né? Nem sempre Você precisa estar na frente Do computador Pra estar estudando, né? Buscar algo É o que você Também fala, né? Buscar algo Que te dá prazer Na língua E ouvir podcast Ouvir música Ouvir Assistir filme Nas horas vagas Mesmo Eu tô no negócio Muitas vezes Eu tava lavando louça E tava escutando Alguma coisa Tava escutando A organização da casa Que eu tava recém Recém Tinha mudado E tal Ah, como Que aqui Os apartamentos São, né? A gente É bem diferente São bem menores Então você tem que aprender A ter menos coisa A ser menos consumista Isso eu acho Um ponto positivo também Cuidado da casa Em geral Em família No week-end Ah, j'adore Faire de vélo Faire de escalade L'escalade? Oui L'escalade Avec ta fille aussi? Oui Elle aime ça Oui Et Promener dans le parc Rester avec des amis Quelqu'un Quelqu'un brésilien Et quelqu'un français Aussi Depends Tu as connu ces amis Au travail de ton mari Dans des activités À l'école de ta fille Oui Oui À l'école de ma fille Et aussi J'ai inscrit Rafaela Dans le groupe De scouts Marins De scouts marins Donc Pour moi C'est une grande opportunité De faire Deux amis Elle Pour toutes les deux Mon mari et moi Oui Oui C'est Une immersion Quelqu'un Weekend Parce que Nous devons Nous devons Participer aussi Quelqu'un Ativité Donc C'est ça C'est Une expérience Très 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 Merci beaucoup Polly Muito 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 Obrigada Pelo Seu Tempo Eu sei que Estava Tarde Até Tinha Tinha Marcado Às Seis Da Tarde Eu Falei Gente Mas a Polly Mora Na França Mas Muito Tarde Para Ela Vê se Ela Mais cedo Coitada Então Muito Obrigada Pela Nada Pela Generosidade E Eu Tenho Certeza Que Quem Vai Ouvir Essa Conversa Vai Se Inspirar Muito Que Você Parabéns É Uma Maneira De Eu Contribuir É O que Você E A Equipe Fez Eu Acho Que Não É Mentira É Verdade Acontece Sim A Gente Aprende O Francês E É Só Querer Seguir O Método Direitinho Buscar Algo Que Te Dá Prazer Na Língua E Tirar Essa Ideia De Que O Francês É Rabugento Eu Não Vi Nada Disso Aqui Ainda Elisa Eu Tive Muita Sorte Assim Pra mim Os Franceses São Super Gentis Não Seja Sorte Você Sempre Chega Tentando Falar Francês Faz Muita Diferença Sim Tem Isso Também Tem Isso Com Certeza Eu Sempre Abordo Falando Que Eu Estou Aprendendo E Eles Valorizam Muito Isso De Você Poxa Ela Tá Morando No Meu País E Ela Quer Falar Minha Língua Ela Tá Se Esforçando Eu Acho Que É Por Aí Mesmo Falando Errado Muda Totalmente O jeito De Eles Te Abordarem O Sorriso E Aí Quando Você Fala Que É Brasileiro Então Eles Gostam Muito Dos Brasileiros Tem Isso Também Eles Têm Uma Empatia Bastante Pelo Nosso País Isso É Bacana Maravilha Merci Bocou 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 Polly Bocou 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 Tchau 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 Tá vendo Minha gente Se você mora na França Ou quer morar Ou quer ter uma experiência Às vezes Só de férias Ou curtir a língua E a cultura francesa Não deixe Pra depois Quem sabe Em pouco tempo Em seis meses Ou menos Você vai estar falando francês Como Poliana Merci Bocou Polly Bocou Bocou A todo mundo E a bocou Tchau Tchau Tchau